Então, a gente viu algumas permissas para a construção do tabernáculo, uma analogia do templo interno que a gente tem que construir. E uma das coisas mais importantes é que o tabernáculo é construído de dentro para fora. A gente viu que a primeira coisa que é colocada é a arca da aliança com as leis dentro. Ao invés de montar alguma estrutura externa, a parte das tendas, das muralhas, etc., a primeira coisa que foi colocada foi a arca da aliança. E, com isso, Javé instrui Moisés e todos deem uma oferenda em retribuição. E a gente viu que essa oferenda não tem nada a ver de material, não tem nada a ver com donativos, tem que ser uma oferenda do coração. Não penseis que estáis dando essas oferendas em retribuição às coisas que vos fiz no Egito. Não, dareis a vossa contribuição através do santuário, pela vossa própria vontade. E Javé ainda diz a Moisés, diz aos filhos de Israel que eu me trago uma contribuição. E eu tomarei essa contribuição de todo homem cuyo coração o mover a isso. Então, a gente viu a diferença entre santo e o santo-sanctoro, o santo dos santos, que é o lugar mais sagrado do tempo, que é justamente onde é colocada a arca. E a gente mostrou que sempre que aparecer uma caixa dourada, não só aí nas escrituras do Êxodo, sempre que aparecer uma caixa dourada, essa caixa representa o coração. Então, sempre que aparecer um sol na alquimia, esse sol representa o coração. Então, ouro e sol estão sempre simbolizando a parte divina do homem. Ou o lugar onde o divino reside no homem, né? E já, ó, colocando, né? E aí, nessa construção do santo, a gente falou da importância de você entrar em gratidão, né? Você ritualizar, de você entrar num ritmo na sua vida diária, encontrar um tempo na sua vida diária, pra você estar entrando em gratidão. Porque esse sentimento, quando ele for verdadeiro, mesmo que no começo ele não seja, né? Mesmo que no começo você faça mecanicamente, faça de uma forma psíquica, né? Só porque alguém lhe instruiu ou se acreditou em alguém, né? Com o tempo você vai ver que isso, de fato, vira um sentimento, e esse sentimento te leva à humildade. E é nessa característica da humildade em que o templo vai se abrindo de dentro pra fora, né? As pétalas da rosa, que ainda não floresceu, começam a florescer. Somente quando você entrar nesse nível da humildade, né? E aí a gente viu também a questão do sancto, né? Um lugar, que aí eu também fiz uma leitura, eu acho, não lembro, de um dos textos lá do Pedra Bruta, né? Colocando a questão do sancto não como um lugar, né? Mas sim como uma condição espiritual, um momento seu, né? Uma condição onde você possa elevar o seu espírito, né? E assim prosseguir no estudo. Você não entrar nesse estudo mecânico, você não entrar naquele estudo, sei lá, por um vício de leitura, por exemplo, né? Ou por psiquismo, né? Você realmente precisa entrar em caridade, estar em condição de humildade, porque só assim esses caminhos, todas essas estruturas desses textos, né? Se abrirão pra você e farão algum sentido, né? Farão algum sentido além do racional, né? Eu sei que de tanta gente lê, de tanta gente falar, e de tanta gente se encontrar, o racional acaba compreendendo muitas coisas, mas não é pra isso que a gente tá aqui, né? Todos esses ensinamentos, eles falam principalmente ao inconsciente. Quando você entra nesse santo, né? Estando na condição dos santos, dos santos, né? Esses ensinamentos se abrirão pra você, e é isso que importa. Não importa o que eu falo, não importa o que você lê. O que importa é o que você faz, né? Então, esse êxodo 25, 26, 27, a parte do 28, comecinho do 28, ele vai dar todo o esquema de construção do tabernáculo, sempre dos elementos mais internos para os mais externos. E aí, principalmente aí pros irmãos maçons, né? A leitura aí do 25, 26, 27, vai explicar muito da ornamentação dos templos nos graus superiores, principalmente do grau 4 até o grau 25. No grau 26, ele começa a mudar um pouco, sair do esquema aqui um pouco, o tabernáculo, tá? E aí ainda em uma condição mais, bom, mais astral. Então, basicamente, foi isso que a gente viu. Ah, tá aqui o Pedra Bruta. Eu disse que tinha lido, né? Pedra Bruta número 6. Tá lá no site. Então, a gente repassou aí as instruções de criação do sancto, para estudar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fale agora ou calhe-se para sempre, sobre a construção do sancto. Por conta de vocês aí. Alguma dúvida? Mardoni. Pois não, Felipe. O sancto... Eu sei que você acabou de mostrar no slide, na mesa e tal, para estudos, né? Tem o mesmo nome do sancto lá no tabernáculo, não é isso? Seria um local sagrado. Assim, é a mesma... Tem a mesma definição, assim, em termos de local sagrado. O momento sagrado. Tá correto isso? Tá correto. Tá correto. Ele vai se tornar sagrado. Você é o que o torna sagrado, né? Que aí vai depender do... De por que que você monta o sancto, né? No tabernáculo... O sancto... E o sancto sanctoro, né? Aqui o sancto... E o sancto sanctoro, ele é coberto por um véu. Esse véu é o que a Dion fala lá, irmão Cláudio. O véu de paroquete, tá? Devo falar dele mais pra frente. Tem que falar. É o jeito. Não tem como não falar. Não entendi, Mardone. A Dion Fortune, esse véu aqui... Tem um capítulo lá, que eu acho que é capítulo 8 lá. A Dion... Capítulo 8. A Dion fala do véu de paroquete. É esse véu aqui, lá. Que separa aqui o sancto sanctoro do sancto. Por trás do véu tem a arca da aliança. É assim, Felipe. Esse sancto sanctoro, ele é um estado de espírito, né? É um estado elevado, uma condição elevada. E a proposta que eu fiz pra você atingir esse estado é entrar em gratidão, entrar em caridade. Se você fizer isso rotineiramente, diariamente, seja dois minutos, três, por exemplo, quando se levantar, ao acordar, você entrar no estado de gratidão, agradecer por tudo quanto você tem, por tudo quanto você recebe. Por tudo mesmo, né? Eu vivo falando pra vocês que a premissa do cabalista é viver sobre o adagio de que não há nada além dele, né? Se tudo vem dele, se tudo vem dele, você só tem que agradecer por tudo que tem, né? Se você conseguir fazer isso, você vai entrar nesse estado do sancto aí. Vai começar a despertar as pétalas, né? Que estão fechadas nessa rosa do coração. E o sancto é um lugar de meditação, de estudo, né? De oração, né? Eu acho que só a partir do século XVIII, se eu não me engano, é que a condição de meditação e oração foram separadas, tá? Mas pra eu não errar aí, coloca século XVIII. Século XVIII pra trás, tinha diferença entre meditar e orar não, era a mesma coisa. Tá? Um dado momento aí, fim do século XVIII, mais ou menos, é que começou, por causa da igreja, né? Separar essa condição do orar e do meditar, né? Ficou pra nós hoje, no ocidente, como se fosse duas coisas diferentes. Mas até ali, fimzinho do século XVIII, meditar e orar era a mesma coisa. Não tinha essa distinção das palavras, não, tá? Então, o sancto é um lugar de meditação, é um lugar de oração, é um lugar de veneração. E pra você construir esse sancto, que não é um lugar, é um momento seu, pode ser de estudo, pode ser de leitura da Bíblia, ou qualquer outro livro sagrado, ou meditação, ou... Bom, enfim, aí tem a sugestão de você montar o sancto, que é a mesa de estudo aqui, né? E aí tem todo um ritual de preparo, né? E são essas instruções aqui. Certo, Felipe? Mas não é um lugar em si que é sagrado, embora você possa fazer um ritual de consagração do seu sancto, né? Só que aí o buraco é mais embaixo, né? Você fazer um ritual de consagração do seu sancto, né? Pra que ele realmente tenha efeito, Felipe. Eu nunca passei e nem vou passar, não. Mas o local, ele tem que ser completamente reservado, né? Não pode entrar ninguém. Aí entra na questão de campos energéticos e tal. Bom, vou dar uma palavrinha disso daqui a pouco. Ok, Felipe? Ok. Bom, aí hoje a gente começa aqui no... No capítulo Divindade, que ainda é êxodo 25, né? Versículo 9 diz assim, Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus utensílios, assim mesmo o farei, né? Em outras palavras, farás o mundo da ação, primeiro mundo aqui de baixo pra cima, né? Tudo conforme o modelo do tabernáculo e o modelo da sua mobília, o mundo da formação, que é o segundo mundo, tá? Que iria te mostrar o mundo criativo das ideias. E aí se abre esse mundo da criação, que é o que eu vinha falando, né? Se você realmente entrar em construir o santo, o santo toro e o seu santo, né? Você começa a acessar esses... Essa consciência aí da criação, tá? Os próximos seis capítulos do Edo referem-se a uma exposição de como exatamente a operação seria efetuada. O paralelo humano é o do escutor. Transforma uma ideia criativa em um projeto que pode executar como um trabalho sólido. Estatuetazinha do Pedra Bruta lá, né? Aqui estão a vontade, a criação, a formação e a ação. Portanto, o homem, imagem do Criador, imita Deus. A gente vai ver aqui que essas medidas, todas as instruções desses móveis e tal. Eu vou dar uma pincelada aqui porque é bem tranquila a leitura desses capítulos. Tranquilo no sentido de que, como a gente já está acostumado aí com a Sefirode, com os quatro mundos, com o raio da criação, a gente vai ver que todos esses elementos estão, digamos, fazendo uma cópia astral desses mundos, né? O tabernáculo, essa tenda do tabernáculo, ele é uma cópia... Não tem palavra melhor, não. É uma cópia astral desses mundos aí. Tentando materializar isso através de utensílios, de móveis, de cortinas, etc. Eu gosto desse capítulo por dois motivos dessa parte, né, Mestre Mário? Primeiro, porque você entende a ornamentação dos tempos, na maioria dos graus, né? Você vê que não é uma simples decoração, né? Segundo, deixa muito claro de uma forma muito fácil. Que essas leiturinhas, para um psíquico, para um hílico, eles não vão sair dessa história aí. Mas para um pneumático, você vê como coisas aparentemente boas, como a descrição de umas cortinas, está descrevendo não só campos desses mundos, né? Como as leis que regem esses mundos, né? É assim, bem sutil. Mas para nós já fica bem mais tranquilo. Vamos dar uma lida aqui, tá? Acontece que a criação do tabernáculo não começou com o planejamento global exterior. Já tinha falado, né? Mas com o mínimo e mais íntimo elemento. Seguindo as leis da existência, os dez mandamentos deveriam ser colocados na arca da aliança. A primeira coisa que foi feita foi colocar os mandamentos dentro da arca. E levar a arca para o lugar do tabernáculo, onde seria construído o tabernáculo. Ou seja, os representantes divinos das sefirotes precisam ser contidos em uma criação. Simbolizando tanto o espaço como o tempo. A arca aí é um símbolo do coração humano. E a lei colocada dentro, né? Aquele ponto diluído no coração. O ponto de 613 lindos. As leis representando a parte divina dentro do homem material. A arca, que era depois das tábuas da lei o mais sagrado dos objetos, deveria ser um cofre retangular, com dois côvados e meio de comprimento, por um côvado e meio de largura. Sua base seria feita de madeira de acássio. Sem nós, né? Uma madeira limpa, né? E sem fissuras. Conta-nos a tradição que Jacó teria levado ao Egito para ser mantida de prontidão para tal uso. A cobertura da madeira feita de ouro, né? E tal qualidade luminosa e imutável utilizava-se para expressar a soberania eterna de Deus, né? Então, aí você começa a representar os mundos aí, de dentro para fora. O metal-sol, o ouro, era a luz infinita, mantida em uma forma material. Na alquimia, toda vida que você vê um sol, ele tá representando um coração, tá? Folhear a arca por dentro e por fora de ouro, né? Fala da emanação oculta e manifesta, né? Oculto dentro da arca e o que tá manifestado fora do coração, né? O material. Para completar o simbolismo do mundo de Asilute, Moisés foi instruído a fazer uma coroa de ouro. Funcionaria como um halo de radiação ao redor da parte mais alta da arca. É a coroa, né? É aquele halo por trás da cabeça dos santos, né? Eu falei disso semana passada lá no exo do 14, né? Na verdade, não é um halo único, assim, na verdade. Fala-se em 613 halos, né? Por isso ali que nas culturas budistas, hinduístas, ali, tem sempre aquelas deusas com... Uma aura de fogo ao redor, né? Porque na verdade são muitos halos, né? E aí eles parecem chamas, né? Flamejando. O irmão Jorge Adum descreve bem isso também lá no 20 Dias do Mundo dos Mortos, né? Bom, enfim, o tampo da arca se constituiria de uma chapa de ouro puro, contendo dois cômodos e meio de comprimento por um meio de largura destinado a ser o trono da misericórdia, né? Opa, desculpa. Então aí você já entra em Roquemar, né? A gente já viu que o trono da misericórdia é até para Roquemar. Cabalisticamente, o trono representa a parte superior da criação, correspondente à parte inferior da emanação. Então veja, já estamos aí na parte inferior da emanação, é Roquemar aí, né? Isto é, o mundo divino interpreneta o mundo do espírito, né? Em ambas as extremidades do assento seriam colocados dois querubins, feitos de ouro batido, cujas asas se arqueariam acima e à frente para formar o trono. Tais criaturas angélicas dos mundos superiores flanqueiam a sagrada presença da Shekinah. Coloquei aqui a figurinha que eu sempre uso da Shekinah com esses dois querubins aqui, né? Você tem o fogo de Keter, né? A esfera mais alta do mundo de Asilutos. E você tem dois querubins, um em Roquemar e o outro em Biná. Um virado para a esquerda, outro virado para a direita, masculino, feminino. Em ambas as extremidades do assento seriam colocados dois querubins, feitos de ouro batido, cujas asas se arqueariam acima e à frente para formar um trono. Tais criaturas angélicas dos mundos superiores flanqueiam a sagrada presença da Shekinah, pairando entre eles e por sobre a arca. Como tal, elas representam as hostes de Aver, à direita, e as hostes dos Elohim, à esquerda. Isso a gente já viu lá no Êxodo 6, tá? Esse arranjo apresentava o esquema das três colunas. Misericórdia à direita, justiça à esquerda e a graça divina ao centro. Então a gente já viu também a formação da árvore em três colunas, né? Aqui onde você tem Biná, Geburá e Rôde, a coluna da esquerda. Que é a coluna da justiça. Na coluna da direita, que é a da misericórdia, você tem Alquimar, XR, Netizar. E tem a coluna central, a coluna do equilíbrio, né? Com Ketet, Feré e Ezô de Malkuth. Então é a coluna de fogo e a coluna de fumaça que guia os israelitas no deserto. É nos tempos egípcios, eu não sei se dá pra ver aqui, que eu coloquei aqui bem pequeno. Você encontra muito essas três colunas assim, ó. A extensão total dos querubins era de 22 palmos. Quando você encontrar 22 palmos, está associado às 22 letras do alfabeto hebraico. E essas 22 letras são os 22 caminhos que conectam as esferas. Esse diagrama aqui está mostrando isso. Você tem aqui, por exemplo, de Ketet, Arroquimar, você tem uma letra aqui. É o Aleph. Caminho 11. Por que que aqui é caminho 11, né? Porque os 10 primeiros caminhos são as esferas. Esfera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 em Malkuth. Então você retorna. Aí são 32 caminhos, na verdade, né? Aí você tem o caminho 11 e o 12 saindo de Ketet. Um pra Roquimar, outro pra Biná. Caminho 13, saindo de Ketet para Tiferé e aí segue. 14, 15, 16, 17, top. No tempo que você encontrar essa referência, 22 nas escrituras aí, vai estar associada a esses 22. Então, irmão Cláudio, ela explica bem isso. Que as esferas são macrocósmicas e os caminhos, 22 caminhos, são microcósmicos. Na Kabbalah, as letras definem os caminhos da árvore que unem as sefirodes. Também, segundo a tradição, por meio das suas combinações, trazem a criação à existência. Por meio do caminho do raio. A arca seria o lugar onde o divino pudesse descer através dos mundos para falar com os homens. Com efeito, a arca não seria apenas o centro do tabernáculo. O coração é o centro do tabernáculo. Mas o foco da criação, quando o divino comulgava com o homem. A imagem de Deus. No meio da existência. Então, é lá no coração, onde tem a centeira sagrada. Onde tem o ponto de luz no coração. Está falando disso aí. Esse capítulo é muito descritivo. Como a gente já falou de todas essas coisas, fica até meio repetitivo estar explicando. Por isso que eu vou passar bem rápido para o próximo encontro, a gente voltar no êxodo 28. Não só nos tempos maçônicos, mas nas igrejas católicas. Nos tempos Rosa Cruz. Essa simbologia está representada dentro desses tempos. Sempre. Então, por exemplo, aqui, mais à esquerda, você tem aqui uma árvore. Estou mostrando as três colunas. Veja que Roquimá não faz parte diretamente da coluna da misericórdia. Mas ela, em cima, ele é esse foco de luz aqui. Está representado aqui com essas três velas no centro desse altar aqui. Então, o altar em si são as três colunas. E aqui você tem os focos de luz que em cima são essas três colunas. Mas que aí seria Keté, Roquimá e Biná. Dos tempos, eu não conheço todos os tempos aqui do Ceará. Mas aqui de Fortaleza, de todos os tempos que eu conheço, só tem dois. E os altars estão de acordo com isso. Já havia altar quadrado e já havia até altar redondo. Deveria ser, pelo que eu entendo, triangular com as três velas assim. E aqui, Malkuth, representando o homem em humildade. Ele é ajoelhado num sinal de humildade perante esse altar. Ainda no êxodo 25, ele continua a descrição das mobílias. Aí ele agora entra na descrição da mesa dos pães propiciais. Depois da arca, segue-se a descrição de como fazer a mesa dos pães da oblação. Os pães propiciais. Construída também de madeira de acássia e revestida de ouro puro, igualmente a arca. Ou seja, se é ouro, ainda estamos num mundo superior. Quando começa essa história de ouro, prata e bronze de Olimpíada, não nasce com Olimpíada, não. Quando começa aí prata e bronze, é porque você está descendo os mundos. Você vai ver aí que começa a ter objetos de prata e de bronze, como as colunas que ficam lá fora são de bronze e tal. Que são já metais misturados, não são metais puros. Então você está descendo na hierarquia dos quatro mundos. Construída de madeira de acássia e revestida de ouro, igualmente a arca, com uma moldura sob a forma de coroa. Ela seria colocada do lado norte do tabernáculo, em cima dela postos doze bolos ou pães cozidos com o melhor trigo, os quais ali seriam deixados durante uma semana, sete dias, na presença de Deus. Após esse prazo seriam retirados pelos sacerdotes e comidos em um lugar sagrado. Enquanto outros doze pães frescos seriam postos no seu lugar, sob a mesa. Por que os doze pães? Porque são os doze apóstolos que fazem a refeição sagrada. Aquela igreja do Odéculpa que eu falei semana passada. Aquela eclésia. A palavra eclésia é igreja. Quando você forma a igreja de verdade, você tem doze homens santos que invocam a descida do décimo terceiro entre eles. Daí você tem na figura da última ceia os doze apóstolos e o Cristo entre os doze apóstolos. A gente mostrou lá as treze súplicas na Piste e Sofia também. Então, tal refeição, composta de dois níveis, do sustento dado a todas as criaturas que seiam na mesa, aí é nível da criação, e do anfitrião divino que tudo provei. Assim, enquanto o pão da oblação viria da terra, as vazias de ouro nunca conteriam qualquer produto terreno, por quanto reservadas para contribuição celestial ao repacho. Bem descritivo esse êxodo 25, 26, 27. E o Ralevi também, ele vai destrinchando, então a leitura dele é bem tranquila. O objeto discutido a seguir é o menorar, ou o candelabro de sete braços. Ficaria do lado do sul, em oposição à mesa dos pães, também construído de ouro batido, puro. Tinha a forma de uma arte central com três braços, é fazendo ao todo sete cálices para a colocação das velas. Suas decorações continham 22 elementos, de novo, são as letras, são os caminhos entre as esferas, para tornar-se não apenas um implemento ritualístico muito bonito, mas um diagrama metafísico das leis da existência. Eu vou mostrar isso aí de um jeito diferente. Próximo slide, tá? Veja os detalhes. Nós temos a vela ou a luz central como a coroa da graça, com as luzes da misericórdia ativas na ala direita, e as severas ou passivas do lado esquerdo. Os três pontos de conexão dos braços, na arte central do equilíbrio, fixam os lugares do conhecimento, da beleza e da fundação. Ele está falando da coroa central, né? De Ferei, Exode e Malkuth, né? As 22 decorações especificadas correspondem aos 22 caminhos da árvore, conectando as sefirot, de um jeito bem mais fácil. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. De um jeito bem mais fácil. Letra Iode, mundo da emanação, você tem as esferas de Keté, aí você acende a vela central do Candelago. Tem a esfera de Hockmar, à direita, e a esfera de Biná, à esquerda. Essa é a sequência de acendimento das velas. E isso representa o mundo do fogo. Segundo mundo, mundo da criação, primeira letra Rê, você tem as esferas de Xê, Gheburá e Tiferé. Antes que alguém pergunte por que Tiferé não veio para cá, né? Bem aqui é da arte. Aquela sefirá que não é uma sefirá, né? Bem aqui é da arte, por isso que Tiferé desce para cá. Fica na mesma arte de Xê e Gheburá, tá? Mundo da criação, que é elemento água. Ou melhor, elemento ar. Vai adensando, né? Perdão. Mundo da formação, a letra Val. Tetagrama hebraico aí, conhecido, né? As quatro letras. Você tem Netizar, Rode e Exode. É mundo do elemento água, tá? E o mundo da ação, o mundo da manifestação, o mundo da geração, né? A segunda letra Rê. Você tem Malkuth, aqui na fundação, tá? É elemento terra. Se você olhar o acendimento do menor ar, ele segue o caminho do raio da criação, da espada flamejante, como a de onde escreve lá, irmão Cláudio. Esse é o caminho do raio. Tudo tem que ser primeiro emanado, depois criado, depois formado, pra depois ser manifestado. Ou seja, tudo que é manifestado aqui embaixo, no mundo da ação, no mundo da geração, ele é emanado, criado e formado primeiro. Senão, não se manifesta, né? Então, esse é o caminho do raio. Quando os pães da oblação, os pães propiciais, são colocados junto com o menor ar, que aí as luzes iluminam esses pães, aí você tem o ritual da ceia sagrada, né? Nosso segundo selamento lá, a refeição sagrada. irmão Cláudio, bem aqui eu coloquei o véu de Paroquete, ó, esse arco bem aqui, tá? De onde escreve lá, se não me engano, capítulo 8. Esse arco bem aqui, passando por Tiferec, ó, é aquele véu lá que separa a arca do santo sanctoro lá. Só o sacerdote é que ultrapassa o véu lá, é só o sumo sacerdote que adentra no santo sanctoro. Não sei se hoje, mas se não der hoje, próximo encontro, a gente vai falar bem dessa história aí de porquê só o sumo sacerdote entra e se outro entrar, entre aspas, morre. Agora a gente já tenha visto isso nos 10 mandamentos lá. Vamos seguir aqui. Quando a mesa dos pães da obração e uma enoração postos lado a lado formam uma unidade com as lâmpadas lançando luz sobre a refeição sagrada que está para ser servida diante do véu da arca. Cabalisticamente, esses dois símbolos podem ser encarados como as sefirotes laterais inferiores da árvore. Quando elas estão separadas. Veja bem, esses dois símbolos podem ser encarados como as sefirotes laterais inferiores da árvore se estiverem separadas. É o que eu coloquei bem aqui. Candelabro menorá aqui do lado esquerdo e a mesa dos pães aqui do lado direito. Simultaneamente com os dois juntos, aí eles representam aqui roquimá e biná. E você tem a refeição sagrada. Então, você se eleva para esse mundo aí. O mundo da primeira árvore, na verdade. É o azilu de aziar. A mesa direita é a doação ativa do sustento e o candelabro à esquerda é a formação da tradição. Tais qualidades e funções aplicam-se aos divinos netizar e rode e aos criativos roquimá e biná. Separados são netizar e rode que juntos formam unidade roquimá e biná. É o ritual da ceia sagrada, da refeição sagrada, o segundo selamento. Na igreja é chamado de eucaristia. Aqui, para tentar dar um plus aí, eu trouxe um pouquinho do livro da Dion que a gente estudou, o terceiro livro que a gente estudou, capítulo 8, Os Padrões da Ábre. Lá nos slides que eu fiz lá, o slide 104, que corresponde à página 51 do livro da Dion. A Dion diz assim, As sefirotes do pilar medial podem ser encaradas também como os níveis representativos da consciência ou como os planos sobre os quais eles operam. Malkuth é a consciência sensorial e Exode é o psiquismo astral. Tiferé, a consciência iluminada, o aspecto mais elevado da persona e que a individualidade pode se unir e que constitui o estado que possibilita a iniciação. Trata-se da consciência do eu superior atraída à persona. É um vislume da consciência superior e uma da parte posterior do véu de Paroquete. Ela falando do véu ainda. É por essa razão que os messias, ela fala em os messias plural, são vários messias mesmo, de várias culturas, de várias tradições. Não é só o Jesus e da tradição cristã. E os salvadores do mundo são referidos a Tiferé no simbolismo da árvore. Pois são eles que concedem a luz à humanidade e como todos os que roubam o fogo do céu devem sofrer. Ela não fala diretamente, ela só dá um sugesto aí, mas está explicando o porquê da crucificação do Cristo. E como todos que roubam o fogo do céu devem sofrer, eles morrem à morte sacrificial em benefício da humanidade. E aqui também é que morremos para o eu inferior para podermos nascer para o eu superior. Aqui é onde é feito esse sacrifício. Esse é o ritual de iniciação. Todas as iniciações elas representam um ritual de morte. E aí principalmente eu penso na maçonaria, aí os psíquicos que são perseguidores do conhecimento ficam dizendo que a gente fica lá adorando caveira, caixão e tal. não tem nada de adoração não, isso é só um ritual simbólico, você está morrendo para esse homem antigo, esse homem material, esse homem materialista, aquele que vive só pela lei do boleto e agora você tem uma nova alma, você quer atravessar o mar vermelho, quer atravessar aquela condição sanguínea de cétupla tendência ao mal que o homem tem e aí agora você é de fato uma nova pessoa, se foi iniciado de verdade, a gente vê isso muito nas religiões, a pessoa se entrega mesmo de corpo, alma, espírito e aí ela psiquicamente mas crê que houve uma mudança e houve de fato e começa a tentar agir conforme essa mudança, conforme tenta moderar os seus vícios, o problema é quando não tem entendimento disso, acaba virando um psiquismo, um radicalismo, acaba virando uns xiítas por aí, porque aquelas forças do faraó puxam de volta para o mundo material, como a gente viu lá do êxodo 14. todo. Então, essa morte que todas essas escolas falam e tal, na verdade não é só uma morte simbólica, mas que deveria simbolizar de fato mesmo a morte do homem antigo, da lei do boleto lá. A Dione dizia assim, Tiferé é a consciência iluminada, o aspecto mais elevado da personalidade e que a individualidade pode se unir e que constitui o estado que possibilita a iniciação. Esse capítulo 8 da Dione é muito importante, esse capítulo 25, até principalmente o 14 lá do êxodo, êxodo 14 e agora com o 25 e só descrevendo todos esses rituais, é de vital importância que você se alinhe com isso, seu sentimento, sua cognição, que você se entregue, não fique processando demais, não fique muito no racional para você alcançar essa condição e só assim é que você se inicia, tá? Não é o padre que vai te iniciar, não é o presidente de loja, não é o pastor, não é o rabino, você que se inicia, você precisa entrar nessa condição e não tem como descrever isso com palavras, embora eu fale que o dia todo, o ano todo, não dá para descrever isso, você tem que buscar essa condição que é uma condição espiritual, é indizível, não tem como dizer com palavras, não, você tem que fazer o que eu chamo lá de esforço pneumático, sem esse seu esforço aí de se alinhar com tudo isso, e aí é um conjunto de coisas, não é só ler, principalmente é não racionalizar tanto, mas é um conjunto de ações, de atitudes, de hábitos que você tem que ir adquirindo para ir limpando o sangue, tirando os metais lá, porque senão você não ultrapassa esse véu nunca aqui, tá? Bom, aqui não tem muito o que falar mais, e aí, Cláudio, capítulo 8 mesmo, o véu de Parochete atua como uma espécie de anticâmera de Tiferé, anticâmera de Tiferé, esse véu também chamado de véu do templo, separa a consciência mundana da iniciação solar que acontece em Tiferé, o véu de Parochete atravessa o caminho de Samek, Samek é a letra que está ali, entre Rode e Tiferé, e Exode a Tiferé, tá? Está bem desenhadinho aqui nesses diagramas, é isso aí. O significado interior desses objeitos sagrados para o indivíduo é que eles representam os níveis correspondentes de uma pessoa, a arca é aquela parte de nós mesmos na qual o divino mora invisível. O próprio coração, isso está muito claro lá, grau 4 e grau 9, tá? Mesh Mário. É o lugar onde o nosso espírito chega diante do santo interior, enquanto a mesa e o candelabro simbolizam as fontes ocultas da alimentação e do apoio espiritual, né? Aquele apoio que você começa a obter quando atravessa o mar, né? Você fica na condição de orar, né? Falou semana passada, né? Quando você atravessa o mar vermelho, você alcança a condição de obter ajuda da misericórdia divina, aí vem a saça ardente com o anjo Gabriel e a shekinah com o anjo Micael, né? E aí aquela sua oração passa a ter um outro significado, um outro efeito sobre você mesmo, né? Enquanto a mesa e o candelabro simboliza as fontes ocultas da alimentação e o apoio espiritual. Entretanto, igualmente a arca nesse ponto das escrituras, eles ainda deverão obter a realização. Esse estágio, ele não foi alcançado, porque até então não existe um organismo psicológico firme. A gente já viu aí toda essa história da psique aí com o Halévy, né? Todas essas forças, né? dos arquétipos, dos quatro temperamentos, né? São forças do mundo físico te puxando para a lei do boleto de novo, né? Então não existe ainda, se não existir ainda, né? Um organismo psicológico firme, né? Um entendimento sobre as suas próprias limitações, sobre as suas próprias arestas que você ainda tem que lapidar, que você ainda tem que desbastar, né? Você não vai alcançar essa condição, né? E aí essa disciplina é física, né? É briga mesmo com o leito do boleto, tem jeito, né? Você todo dia ou criar um hábito semanal e tal é muito difícil. A maioria de vocês estiver tentando saber do que eu estou falando. Quem não está tentando, está tudo certo. E são capazes de manifestar esses princípios espirituais em forma e matéria. O projeto e a construção do tabernáculo e do pátio circundante representam as partes inferiores da criação, todas as da formação e a parte superior da ação, Então, é ali onde encontra os três mundos inferiores, né? Simboliza os veículos espiritual, psicológico e físico a serem desenvolvidos no indivíduo. Então, você precisa fazer essas leituras aí tentando sempre se conectar com elas, né? A situação sendo descrita em relação ao indivíduo é que a sua parte mais desenvolvida, personificada em Moisés, encontra-se sob o processo de instrução. Veja aí que esse processo de instrução aí é a cara do rito escocês, né? Todavia, ainda não existe uma conexão entre os níveis superior e inferior de consciência. a verdade até tem de vez em quando, né? Ou ele é um relampejo assim que normalmente se manifesta num sonho e tal, aqueles sonhos que eu já falei que não é sonho e tal. Enquanto você não aprender a ficar ali consciente nisso aí, só essas conexões são muito sutis, na verdade, né? Existe a teoria, né? Você já compreendeu bem, mas ainda não consegue aplicar isso, faz parte. Não desista, senão é questão de burrice. Não é questão de ser inteligente ou burro, não. A gente já falou disso muitas vezes. A questão é a sua intenção de por que você quer. Você tá buscando tudo isso pelo motivo errado, vai estudar o resto da vida, vai ler esses livros duzentas vezes cada um e não vai mudar nada na sua vida. Mas basta que você mude essa intenção e um livrinho, um parágrafo já começa a te colocar em contato com isso muito rapidamente. Você entra em estado de contemplação. Você começa a contemplar o divino. Quando você começa a ver beleza em quase toda a sua volta, você tá nessa condição aí, tá no caminho certinho. Então, não se preocupe com questão de racionalizar, de entender ou não entender. Isso não é importante. Existe revelação, mas não compreensão. O conhecimento direto está presente, racional, aquelas faculdades concretas, mas as faculdades abstradas ainda estão depois daquele abismo lá. até então ainda existe o caminho que trará a vida comum. Os níveis encontram-se ali, mas desconectados. O casamento entre os mundos ainda não aconteceu, mas vai ocorrer. Vai ser descrito nos outros capítulos do Êxodo lá. Mundo dentro dos mundos. Deixa eu ver aqui que horas são. Alguém quer perguntar alguma coisa, então não ficar só nesse livro. Tchau. Tchau.